Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje aqui no canal vai ser falando um pouquinho sobre as minhas séries favoritas na Netflix. Então eu vou contar um pouquinho sobre elas pra vocês e falar quais são as minhas preferidas. Bom, gente, como vocês viram aí, eu vou contar um pouquinho sobre minhas séries favoritas na Netflix. Não tem nada de publicidade, nada disso. Eu vi esses vídeos em alguns canais de algumas youtubers que eu gosto bastante e vi e achei super legal. E eu queria trazer aqui pro meu canal também, porque eu acho legal falar sobre séries. Eu adoro assistir, confesso que eu demoro muito pra acabar algumas. Só que eu queria muito contar um pouquinho sobre as minhas séries e saber a de vocês. E também que vocês pudessem me mandar algumas sugestões. Bom, eu vou contar um pouquinho quais as que eu gosto. Eu separei quatro que eu já assisti na Netflix e uma que eu tô assistindo. E uma que já saiu também. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Bom, antes de tudo eu assisti àquela série Rebelde, que foi uma novela que teve a do Rebelde do Rio de Janeiro, que foi uma novela que teve na Record. Não sei se vocês conhecem, mas quem conhece sabe. É uma novela muito legal. Vamos dizer novela, né? Porque ela tá no Netflix como uma série. E eu assistia muito ela. Eu gosto muito dessa série Rebelde do Rio de Janeiro. Sem ser aquele mexicano. Só que aconteceu que eles tiraram da Netflix quando eu estava quase acabando. Aí eu desisti de assistir. Aí eu passei a assistir Glee. Gente, eu amo Glee. É uma série muito legal. Eu nunca tinha assistido. Eu comecei a assistir por conta da minha prima, que falava que era muito legal. E aí eu fiquei empolgada, né? Só que quando eu estava na metade da série, eles tiraram da Netflix também. Gente, eu tenho muito azar com isso. Eu nunca assisto série. Quando eu vou assistir, a Netflix vai e tira ela do site. Então eu parei de assistir o Glee. E passei a assistir Dr. House com meu namorado. Só que, gente, eu nunca parei pra assistir do começo ao fim. É outra série que eu gosto bastante. Que eu posso dizer que hoje eu assisti quase... Mais do que a metade da série. Porque toda vez que meu namorado vem pra cá, a gente pega, assiste umas partes. O bom do Dr. House é que ele não conta exatamente uma história. Os episódios dele você pode assistir separadamente. Exemplo, ah, hoje eu quero assistir aquele tal episódio. Ah, hoje eu quero assistir aquele outro episódio. Não é uma ordem. Claro que conta uma história deles. Conta uma história do pessoal ali do hospital. Assim, tipo, às vezes vem um, sai outro. Um é despedido, outro entra. Um começa a namorar, enfim. Então, essa é um pouco da história deles. Só que, se você perceber, tem como você assistir por episódios. Você não precisa assistir do começo ao fim em ordem, não. Então, toda vez que meu namorado vem aqui, a gente assiste assim, separado. Nunca do começo ao fim. Então, é uma série que eu gosto bastante, porque fala de médicos, fala de cirurgias. É uma série muito legal. Ah, e deixa eu falar também. A série que eu assistia do Rebeldes, ela era uma série de romântico, de música. Então, é uma série mais, assim, legal de assistir. A série Glee também, ela é mais musical. Conta uma história de um grupo que estava participando de uma escola de musical. Eles entravam em várias competições, enfim. Essa série do Thor House, como eu acabei de falar, ela é sobre médicos. E eu adoro, gente, porque como eu estudo biomedicina, eu amo essa coisa da área de saúde. Então, eu acho super legal esse tipo de série de filme. E agora, uma que eu estou assistindo mesmo, do começo e quero terminar, é a série Grey's Anatomy, gente. Quem aí não assiste Grey's Anatomy? Pelo amor de Deus, comece a assistir, porque é uma série muito legal. Também é uma série sobre hospital, sobre saúde. Conta essa série, não tem como você assistir por episódios separados, igual o Thor House. É uma série que realmente conta uma história e conta sobre a história do hospital, enfim. É uma série muito legal, muito interessante. O que eu fico triste é que, enfim, não vou contar, não vou falar spoiler. Mas, gente, é muito legal e é uma outra série que eu estou apaixonada e que eu quero muito terminar ela. Eu estou na temporada 3. Eu não vou ler spoilers de vocês aqui nos comentários, tá? Os comentários que estiverem nesse vídeo de spoiler, eu vou brigar muito com vocês. Mas é isso, gente. São essas as séries que eu estou curtindo no momento. E eu queria muito que vocês deixassem sugestões de séries pra mim assistir. Mas séries assim, gente. Eu vou explicar mais ou menos do que eu gosto, pra vocês poderem me indicar séries realmente do que, assim, mais que se encaixa comigo. Bom, eu gosto muito, como vocês viram, de séries, de musical. Eu também assisti uma, gente, uma série muito legal, que ela se chama Dance Academy. É uma academia de dança muito legal, conta de uns bailarinos. É uma história muito linda, gente. Vocês têm que assistir. Quem não assistiu, vou deixar o nome aqui embaixo. Se chama Dance Academy. E é muito legal, sério. Então, ó, eu gosto de séries de dança, gosto de séries de musical, gosto de séries de médicos, que contam uma história romântica. São desses tipos que eu gosto. Eu não gosto nada de ação, que um vai matar o outro, que um quer atacar o outro. Não gosto disso também. Não gosto de terror. E, assim, eu gosto mais, assim, que seja uma série legal e empolgante de assistir. Então, deixem esses tipos de séries pra me assistir aqui, tá bom? Então, eu fico aguardando. E quem não assistiu essas que eu falei, é muito legal. Se você se interessar, assiste. Porque vale muito a pena, pelo menos, ler lá a sinopse pra vocês poderem entender um pouco mais do que vai abordar a série, tá bom? Então, é isso, meus amores. São essas as minhas séries favoritas da Netflix. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem mesmo, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu volto no meio do ano, né? Porque, assim, gente, ou quando eu tiver mais séries. Porque eu demoro sempre um pouco pra assistir as séries. Então, assim que eu tiver novas, se vocês gostarem e quiserem, eu volto com mais um vídeo desse tipo aqui no canal, tá bom? Então, é isso. Se inscrevam aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais, que são aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau!